Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Brookhaven pra ensinar vocês a como colocar chupetas aqui no Brookhaven, né? Pra você virar um bebê, pra você conseguir fazer a sua linda skin aí de bebê, né? E olha só, eu já tô com a minha skinzinha aqui toda linda, gente, de Páscoa, mas que também é um lookzinho bem bebê, né gente? Eu achei bem fofinho e olha gente, essa mochilinha, ai que coisa mais linda! E também eu tô com esse cabelinho pessoal, que inclusive é o meu cabelo que tá no Roblox por apenas 75 Robux. Eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado. Mas enfim galera, chega de enrolação e vamos lá pro que vocês querem tanto ver, né? Bom gente, é o seguinte, eu vou tá liberando alguns códigos pra vocês e vou tá ensinando vocês, né, como colocar aí. Então primeiro de tudo você vai ter que montar um look de bebê. Eu já montei o meu aqui como eu falei pra vocês, já peguei a minha casa também. E, bom, vamos lá. Então gente, eu vou ficar aqui, ó, pra ter uma iluminação melhor, pra ficar mais bonitinho, né gente? Aqui ó, vou colocar uma iluminação bonitinha, ok. Aí você vai vir aqui, pessoal, nesse negocinho aqui, no bonequinho com lápis no caso. Aí você vai vir aqui em tamanho do avatar, ó. Aí você vai vir aqui, aí você vai vir aqui e dê. Aí vai tá tamanho do avatar, você pode mudar. E daí tem o Roblox catálogo e dê. Que daí tem como você colocar bastante coisa. Vai ser aqui que a gente vai colocar a nossa chupetinha. Então, bom, eu vou tá liberando alguns códigos pra vocês, pra vocês conseguirem colocar. Bom, pessoal, a primeira chupetinha que eu peguei foi essa daqui, esse código aqui. Vai tá aparecendo na tela bonitinho, aí vocês vão colocar o código, vão dar um enter, né? E pronto, pessoal, olha só. A chupeta apareceu aqui, né? Vocês podem ver, eu tô chupeta, né gente? Ai, que coisa mais fofa. E lembrando, pessoal, que vocês têm que colocar o código bem certinho. Porque se vocês colocarem um numerozinho errado, ele já não dá certo. Porque ele é o ID do item, então você pode colocar, tipo, qualquer item do catálogo e etc, né gente? Então, olha só. Essa chupetinha aqui, coisa mais linda, né gente? Muito fofo. Agora, vamos lá que eu vou liberar o código de outra chupeta pra vocês. Então, já vai vir aqui, ó. Mesma coisa de antes. Aí eu vou colocar o outro código pra vocês aqui. Bom, pessoal, já coloquei o código aqui, né? O próximo código. Que é 11949134651. Então, vamos lá, eu vou dar um enter. Vocês vão adorar essa daqui, ó. Pronto, gente. Ai, meu Deus. Pera que ficou a outra chupeta por cima, né? É só você vir aqui e tirar a que tá. Gente, olha que coisa mais fofa. Vocês conseguem reconhecer, gente? Pois é. É da My Melody de Sun Hill. Que pra quem não sabe, é da Hello Kitty, pessoal. E também tem a do Se Namorou, que eu vou estar livrando pra vocês daqui a pouquinho, né gente? Olha só, me diz se essa chupeta não é a coisa mais linda do mundo. É muito fofinho. Mas tá, gente. Pra ficar bonitinho, eu vou colocar outro rosto, né? Outra face aqui. Pra combinar com a minha chupetinha, pessoal. Olha só. Eu adorei esse aqui. Ficou muito fofinho. Olha só. Ai, gente. Que coisa mais linda, né? Ok, ó. Vamos lá. Vou colocando aqui. Vamos achar outro rosto. Esses rostos aqui, pessoal, não são muito fofinhos, né? São os rostos um pouquinho estranhos. Tipo esse aqui, ó, gente. Um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Vamos ver se tem algum bonitinho. Esse daqui é... Hum... É, mais ou menos. Ok, vamos ver. Ai, gente. É difícil achar um rosto fofinho. Olha esse aqui de ovo, gente. Eu não sabia que tinha esse daqui. Que legal. É, gente. Vai ter que colocar um... Acho que esse aqui mesmo. Esse aqui ficou bem bonitinho. Eu adorei, gente. Esse aqui também. Vamos ver. Ó, eu gostei desse, gente. Eu gostei mais desse do que do outro. Vai ficar esse aqui. Então, vamos lá pro próximo código. Mesma coisa. Coloca aqui no ID. Prontinho, pessoal. Já coloquei o próximo código. Que é 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 6, 0, 4, 1. Dá um enter. E a chupeta aparece. Então, gente. Vamos tirar essa aqui, ó. E, pois é, pessoal. Essa daqui é do Se Namorou. A coisa mais linda do mundo, pessoal. E o mais fofinho é que ele combina com a minha toquinha, né? Então, gente. Sério. Essa face, ela é muito linda, gente. Essa chupeta, ela é muito fofinha. Eu simplesmente adoro. Vou colocar esse rostinho aqui, né? A happy face. Só que não combina muito com esse aqui, né, gente? Com a chupeta. Porque ela fica um pouquinho pra baixo. Mas tudo bem, gente. Ficou muito bonitinho. Então, vamos lá pro próximo código. Ok. Mesma coisa. Você vai vir aqui, gente. E vamos colocar o código. Esse aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. 3, 2, 1. Ai, gente. De pandinha. Olha só. Vê essa chupetinha aqui. Não é uma das coisas mais fofas que tem no Roblox. Simplesmente, pessoal. É muito bonitinho. É realmente muito lindo. Muito fofo. Eu realmente adorei essas chupetinhas. Elas fazem toda a diferença no seu avatar. Se você for fazer um avatar infantil, de bebê. Eu acho muito fofinho, gente. Fica muito cute. E ela simplesmente dá um toque especial pro seu avatar, gente. Porque o que é um bebê sem chupeta, né, gente? Não é a mesma coisa. Tem que ter. Então, eu achei bem interessante. Bem fofinho. E, enfim, gente. Sério. A coisa mais fofa que tem no Roblox é você colocar chupetinha, gente. Sério. Eu adorei. Deixa nos comentários qual que vocês mais gostaram. Eu vou ler todos. E se der, eu dou um coraçãozinho pra vocês. Enfim, gente. Eu acho que foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham ficado bem explicado. Que todo mundo tenha conseguido entender muito bem. E é isso. Beijinhos e fui!